Está preso no terceiro distrito policial, onde Michel Sampaio é o titular, um jovem, um garoto. Ele confessou para a nossa equipe, antes de gravar, que roubou por precisão, o nome dele, Alisson Israel Pinho Batista. E Alisson agora está à disposição da justiça e nem mesmo indo para o colégio ele está. Mas Alisson, foi realmente precisão que fez você roubar? Foi. Tu estuda? Estudo. Hein? Estudo. Tu estuda o quê? Estudo lá no Sarney. Faz o que lá? Faço o quarto etapa. E essa moça que tu roubou, era uma jovem, era uma moça, quem era? Era uma jovem. Olha aí, roupa de marca, aí a mãe cuida e olha a situação dele. A história de Alisson, na lente, e estou na tela da TV Atena. Beijo.